Notando esta fragilidade da qual o MPLA vem e vimos que até na base se está a reproduzir portanto este comunicado todos os secretários municipais por exemplo o secretário municipal do MPLA do comitê municipal do Lubito apareceu, falou e imediatamente o representante também da UNITA respondeu, isto nos faz perceber e não só, nas redes sociais vários intelectuais angolanos estão a se exprimir várias sensibilidades da sociedade angolana estão a se exprimir acerca deste vagar político que de facto está no ar eu quero saber de vocês os dois será que esta provocação da UNITA alimentou um debate político nas mais variadas nos mais variados estratos sociais da sociedade angolana será que a UNITA conseguiu ativar portanto aquele debate que era tímido mas ou está a saber que quase todos estão a debater e de forma muito lúcida sim sem sombra de dúvidas a UNITA durante a legislatura desde que começou a legislatura teve estado um bocadinho tímida fora do debate público e apareceu recentemente pela negatividade por causa dos subsídios traz agora essa carta na manga com alguma responsabilidade claramente que eleva aqui a possibilidade de retirar o presidente João Lourenço de forma legal usando as próprias armadilhas da constituição que foi aprovada pelo MPLA é um fato é algo de fato muito inusitado e as pessoas começam a dividir-se dentro do debate será que vai ser possível porque se olhamos um bocadinho para o processo de destituição do presidente passa por dois dois estágios o primeiro estágio é a aprovação dentro da Assembleia que tem o papel mais ou menos de um ministério público nesse sentido diferente da constituição norte-americana por exemplo portuguesa que os parlamentares têm essa capacidade de se destituir sem passar para o poder judicial aqui em Angola não vamos primeiro passar para a Assembleia depois se por ventura os deputados do MPLA decidirem que devem apoiar essa instituição ou esse processo vai para o tribunal constitucional ou o Supremo provavelmente a UNITA vai preferir ter uma estratégia de empurrar para o tribunal constitucional o Supremo nós sabemos que está muito mais comprometido com o MPLA o juiz Leonardo tem estado arrolado em um conjunto de acusações que nós sabemos que não abonam muito a própria imagem do sistema judicial mas o tribunal constitucional embora já tenha demonstrado uma subserviência ao próprio MPLA na tomada de posse do presidente João Lourenço a juíza conselheira deu um outro sinal de que a partir de agora vou procurar zelar um bocadinho mais pela instituição já fiz o que tinha que fazer agora vou procurar me recompor então acredito que há aí uma responsabilidade muito acrescida dos tribunais em olharem isso só que tem outras questões que vão se levantando as pessoas começam a perguntar se de facto essa proposta de instituição do presidente que a Unita traz agora não é um tiro no escuro não é um ataque sem profundidade ou se de facto a Unita tem uma estratégia clara tem os argumentos só espera o momento e o timing certo para apresentar esses argumentos porque se o processo for tramitado e julgado no judicial o judicial vai julgar como se fosse um caso de crime e para um caso de crime tem que ter provas palpáveis e vai analisar dentro dessa perspectiva então aqui a Unita tem uma outra responsabilidade eu acredito que o debate foi levantar acima de tudo por essas duas questões primeiro ninguém pensava ninguém iria imaginar que a Unita poderia colocar o Wempel rendido numa situação como essa usando as próprias armas que o Wempel colocou no jogo que são as leves dessa revisão posicional e depois as pessoas também ficam com essa questão na cabeça e vão ficando divididos também dentro do debate se a Unita colocou essa jogada não somente para abafar a situação dos subsídios porque tem muita gente que ainda continua a levantar essa questão ou se de facto já tinha uma agenda acredito que o debate vai continuar as pessoas estão muito esperançosas há pessoas mais ligadas ao Wempel que começam aqui a refletir um bocadinho se esse é o momento certo para que eles se reconectem com a população possam voltar a dar um sinal de confiabilidade para a população para os eleitores ou os outros que apoiam mais a Unita acreditam que se calhar esse é o momento de eles começarem a engrenar um bocadinho mais um ataque um bocadinho mais jurídico mais institucional e procurar de facto as fragilidades dentro do próprio sistema então o debate há de continuar vamos ver como é que as coisas vão decorrer eu cá estou cético com algumas questões acredito que a Unita tenha uma estratégia não posso olhar para 90 deputados de forma muito amadora tenho que olhar tem muita capacidade intelectual e há pessoas que conhecem muito bem as regras do jogo há deputados que estão lá de 1992 e conhecem perfeitamente como é que é o processo entretanto gostaria eu de saber um bocadinho mais sobre a forma como a Unita vai comunicar com a população sobre o processo uma vez que a nossa comunicação social não vai dar cobertura desses dois lados De facto este ponto sobre a comunicação social eu também coloquei ao José Gama que preferiu andar mais no técnico jurídico e político em termos do parlamento o debate está no campo o debate está aí as pessoas estão a falar e até José Gama tu és muito pró debate científico isto é política política também é ciência nota-se que começa a haver uma maturidade na opinião pública nacional em falar abertamente em opinar em trazer as suas opiniões um tempo quando o MPLA aparecesse com o comunicado todos até a opinião pública ficava toda tácita mas agora está a acontecer o contrário que leitura faz José Gama e mais uma vez insisto na comunicação social principalmente das agências do Estado bom qual é a leitura que fazemos vamos primeiro na questão que ficou para trás a comunicação social em Angola a estatal a sua direção é nomeada pelo presidente da república depende do governo e ela já mostrou programas que serve a agenda do governo e do partido da pessoa que os nomeia portanto o anormal seria a comunicação social da cobertura a esse assunto é um assunto que não é favorável à comunicação social a comunicação social angolana dá um tratamento desigual a todas as partes e isso em violação creio que ao artigo 25 da constituição que garante uma comunicação para todos de igual modo portanto isto que eles fizeram é absolutamente normal é normal agora a questão da sociedade nós temos que perceber que hoje nós estamos em paz nem diria até em paz nós estamos o regime de partido único terminou há 30 anos nós já estamos há 30 anos a usar as parabólicas vieram precisamente nesta altura já estamos há 30 anos com várias rádios já estamos há 30 anos em que as pessoas podem viajar sem ter que ter também um visto do próprio cristão angolano antigamente nós para viajar precisávamos de dois vistos o visto do país que nos vai dar e um visto que o próprio SME ou a DEFANA que se chamou na altura dava agora hoje não precisa disso a sociedade evoluiu quando a sociedade hoje ouve o MLA falar consegue medir a sociedade hoje percebe que não deve só confiar naquilo que o bureau político ou a direção do MLA fala a própria sociedade vai buscar fontes de alternativa quer ouvir outras versões hoje as pessoas todo mundo tem um smartphone quando uma cumpre um assunto de caráter internacional as pessoas vão nos sites fazem pesquisas então temos uma sociedade que está se tornar avançada não é mais a sociedade de 1930 hoje se a Comissão de Angola passar uma reportagem de algo a dizer que a denegrir algum dirigente da oposição ou coisa parecida as pessoas já sabem que têm de ouvir as plataformas na internet para ver se ou ouvir a rádio despertar é essencial para ver a versão que há de fato sobre esse assunto ou melhor as pessoas já sabem que a TPA a RNA o Jornal de Angola fazem agenda do partido no poder não são canais exemplares para questões democráticas e o MPLA por vezes não quer entender isto ainda pensa que tem o controle da sociedade ainda dias ouvimos um dirigente do MPLA dizer que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA e nós tivemos eleições ano passado e as eleições provaram que isto de dizer que um é o outro o meu partido é o partido o meu partido é o povo o povo é o meu partido terminou quais foram os resultados eleitorais o MPLA ganhou com quanto ganhou com 51 ou 52 51 51 a UNITA ganhou ou melhor a oposição teve 49 só de um de um ponto o que isso quer dizer quer dizer que metade do eleitorado está com o MPLA e metade outra parte está com a oposição portanto existe um equilíbrio existe um equilíbrio a menos que o MPLA diga que uma parte do povo só é outra parte do povo é a oposição os resultados de agosto de 2022 quebrou esta mata esta retórica de eu sou o povo o povo eu sou eu o meu partido é o povo o povo é o meu partido acaba com isso é necessário que o MPLA se readapta e coloque de parte este slogan que já não vale valia no tempo do partido único para incutir as pessoas outra coisa que o MPLA faz aqui no seu comunicado é dizer que ele é o o fundador da nação o fundador da nação o que é uma nação o que é uma nação uma nação o MPLA quando chegou ao poder já encontrou o partido ou melhor já encontrou Angola constituída como nação já encontrou já encontrou território já encontrou forças armadas já encontrou população já encontrou tudo aliás nós até já temos já temos um estado desde o tempo do reino do Congo que tínhamos a maior estrutura de estado aqui na nossa na nossa região que até o Gabão portanto quem funda a nação angolana não é o MPLA o que diz o que é que a ciência diz sobre o conceito de nação nação é um grupo de pessoas que partilham a mesma língua mesmos hábitos mesmos costumes Angola não é uma nação o exemplo de uma nação é Portugal que é de norte a sul é um único povo Angola não o que está no norte de Angola em Cabinda ou no Ije não é diferente não tem os mesmos hábitos que o povo ou Vimbundo ou Cuanhama que está no Cunene são povos diferentes portanto Angola não é uma nação Angola pode-se dizer que Angola é um estado mas nação não é o presidente Neto usou esse termo de de um poço mas não isso é um conceito errado para o estado angolano como é o Neto que falou isso ficou até hoje ninguém nunca pôs em causa as pessoas confundem nação com estado por exemplo o que é uma nação nação ovimbundo nação txokwe nação Cuanhama nós perguntamos aqui um sul africano perguntar qual é a sua nação ele é capaz de dizer a minha nação é Zulu a minha a nação é como se fosse uma tribo por isso é que eu estava o exemplo de Portugal de norte a sul é o único povo Portugal não tem várias tribos é o exemplo mais perfeito de nação que há no mundo Portugal o português o hábito do português do norte e do sul só fala uma língua que é português o português do norte e do sul o prato o prato a culinária é uma única então Portugal é uma nação inteira Angola não é uma nação até a rainha gingambanda que viveu nos anos 1700 sabia diferenciar isso que ela tinha ali tinha ali vários reinos cada um falava sua língua cada um com seu hábito aquilo eram nações agora Angola é um conjunto de nações nações exatamente nação não é o mesmo que Estado a nação os Estados podem ser criados mas as nações não a nação nasce nasce já existem voluntariamente por exemplo os povos bantos aquilo é uma nação nação banto podemos dizer assim tem os mesmos hábitos os mesmos costumes e a mesma língua quando o MPLA diz que ele é que fundou a nação angolana o MPLA enganou-se não fundou a nação angolana isto é um erro que eu devo certificar e que está nesse comunicado um outro erro que está no comunicado não sei se devo parar ou deixar o Emerson conclua de forma telegráfica porque vamos num break vamos entrar porque estás a tocar já assuntos estás a tocar já nos assuntos que é da visão da nova geração e os desafios porque estás a falar do conceito de nação e tal e eu penso que Emerson também terá muito para falar sobre isso uma outra coisa que o MPLA traz no seu comunicado interessante o MPLA está a dizer que ganhou em cerca de cento ele enumera diz que ganhou cerca de cento e cinquenta e quatro municípios nas eleições de dois mil e vinte e dois enumera as províncias onde ela ganhou estes municípios o que é que há aqui a CNE ou seja a nossa lei eleitoral proíbe a CNE de divulgar resultados a nível dos municípios a grande luta que se tem que se tem tido nos últimos anos eleitorais é que a CNE passa a divulgar os dados dos municípios até hoje ninguém sabe qual é a porcentagem quais são os resultados a nível dos municípios a CNE apenas publica resultados os gerais e os provinciais e a pergunta é onde é que o MPLA foi buscar resultados dos municípios ok em Luan em 2022 em 2022 a UNITA também disse que ganhou na Kisama em outras localidades eram contagens paralelas a contagem paralela não tem valor técnico a contagem paralela não conta o que conta são os resultados da CNE que ela divulga então se o MPLA está trazendo estes resultados e há um contrato que a Indra a espanhola Indra faz com a CNE em que o único que tem o ficheiro eletrónico ou informático da CNE é a Indra e a Indra não pode divulgar estes resultados no espaço de cinco anos a Indra é a única que tem que conhece os resultados por unidades municipais portanto o MPLA é aqui naquela ânsia de responder ou de maltratar a UNITA mostrar que é maior que a UNITA avançou aqui com dados que a oposição neste momento deveria pedir a CNE deveria pedir uma comissão de inquérito junto do Parlamento para questionar onde é que o MPLA tirou estes resultados municipais porque a CNE nunca rejeitou divulgar e sempre alega que a lei não lhe permite então há aqui um grande desafio e serve de lição para a próxima vez o MPLA quando está a fazer os tais comunicados precisa de fazer com a cabeça leve de outra forma qual é a ideia que fica ou que ele controla a CNE ou que ele tem os ficheiros eleitorais da Comissão Nacional Eleitoral da Comissão Nacional Eleitoral 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 Eleitoral